Muito obrigado Sr. Presidente, muito bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar começo por esclarecer que a Sra. Secretária de Estados Negócios Estrangeiros e da Cooperação não está presente porque se encontra em deslocação oficial para participar no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra e optei por centrar esta intervenção inicial sobre as questões de política económica que estão colocadas sob responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem responsabilidades em matéria de política económica por três razões complementares. Em primeiro lugar porque assegura a tutela sobre a agência que promove o comércio externo. Em segundo lugar porque através dessa mesma agência, através da diplomacia económica tem também a responsabilidade de promoção internacional do país e de atração do investimento direto estrangeiro no nosso país e do investimento português no estrangeiro. E em terceiro lugar porque à luz das disposições estatutárias, a ICEP acompanha também investimento nacional no país desde que os projetos excedam os 25 milhões de euros. E julgo que este é um momento oportuno para nos centrarmos sobre essa muito importante dimensão da política externa portuguesa, não só porque dispomos dos dados consolidados relativos ao ano 2017, como também dispomos dos instrumentos de política, designadamente o programa internacionalizar, assim como no seu plano, o plano estratégico da ICEP, necessários para as medidas que favoreçam o desenvolvimento da frente externa da economia portuguesa. Assim, começando por reter o que me parecem ser as lições mais importantes dos dados que já conhecemos sobre o ano 2017, gostaria de salientar em primeiro lugar que, segundo os dados que o Banco de Portugal publicou esta semana, a balança comercial de bens e serviços de bens e serviços foi, mais uma vez, positiva em Portugal. Esse é um elemento muito importante, desde 2012 que nós temos conseguido balanças comerciais positivas e temos conseguido equilibrar ou reequilibrar as contas correntes e, como as senhoras e os senhores deputados sabem, do ponto de vista económico, o nosso problema essencial foi a combinação dos chamados déficits gêmeos, isto é, a combinação de déficits de contas públicas e de déficits de contas externas e é muito importante que o país consolide nas duas frentes. Hoje o superávit é evidente em termos de saldo primário, saldo orçamental primário, portanto, descontados os juros e também tem-se consolidado ano após ano a balança comercial positiva. Ela foi positiva ano passado em 3.500 milhões de euros. Este é um dado ainda mais importante porque é um dado em que se faz, que se verifica num contexto de forte crescimento do produto. Ora, o forte crescimento do produto e com uma componente muito importante do lado da formação bruta de capital fixo, por si só estimula as importações, porque grande parte da maquinaria e de até de matéria-prima importada e, por isso, é preciso um esforço adicional do lado das exportações para que a balança comercial continue positiva. O segundo elemento que me parece também relevante a sinalar é o forte crescimento que se verifica nas exportações. As exportações em 2017 subiram 11% em relação a 2016, bem acima, aliás, quer da projeção do governo, quer da última projeção do Banco de Portugal. Eu recordo que no seu boletim de inverno de 2017 o Banco de Portugal estimava que as exportações portuguesas subissem 8%, elas subiram 11% no conjunto do ano, superando pela primeira vez a marca dos 84 mil milhões de euros. Isto quer dizer, em porcentagem do produto, qualquer coisa acima de 42%, talvez de 43%, o que compara bastante bem com os valores históricos. Recordo que em 2005 o peso das exportações no produto português era inferior a 27%. E, portanto, nestes anos o país fez uma caminhada muito importante e, mais uma vez, a porcentagem das exportações do produto em 2017 cresceu na mesma altura em que o produto ele próprio crescia. O terceiro elemento que eu queria ressaltar, até porque ele é muito importante para o nosso trabalho político, é a componente das exportações, isto é, o andamento das exportações do ponto de vista das respectivas rubricas principais. Há, por vezes, a ideia de que o crescimento das exportações tem como único motor o turismo, que o turismo é o único setor que cresce, nós estamos dependentes, sobretudo, dos serviços e, portanto, estamos muito vulneráveis às conhecidas sazonalidades da procura turística. Esta imagem não corresponde à realidade, esta imagem é contraditória com a realidade e, entre a imagem e a realidade, do ponto de vista político, nós devemos sempre escolher a realidade. Evidentemente que o setor, a rubrica viagens e turismo, é o setor mais importante das exportações portuguesas, valeu 18% no total em 2017, mas o segundo setor é o das máquinas e aparelhos, o terceiro dos veículos e outros materiais de transporte, o quarto dos transportes, o quinto dos outros serviços fornecidos por empresas, o sexto de metais comuns e por aí fora. Há aqui dois elementos que me permitam destacar. Em primeiro lugar, o perfil das exportações portuguesas é um perfil que combina bem a produção de bens e a prestação de serviços e, em segundo lugar, há motores de crescimento das exportações em ambos os grandes setores de bens e de serviços. E a estrutura da nossa exportação de bens tem se alterado e tem se alterado no sentido de maior intensificação da sua tecnologia incorporada e de maior subida na escala de valor global. Outra ideia que também é completamente enfermada pelos dados é a ideia de que as exportações de bens portuguesas provêm dos setores ditos tradicionais da economia portuguesa, como o texto, o vestuário, o calçado ou a cortiça. Não é verdade. O principal setor exportador de bens em Portugal é hoje o setor da metalomecânica, seguido da construção automóvel. Isso é muito importante do ponto de vista do padrão da especialização da nossa economia. O quarto elemento que queria salientar são os destinos das exportações portuguesas, para, sobretudo, salientar uma enorme vantagem do nosso setor exportador, que é a sua capacidade de adaptar-se muito rapidamente a variáveis que lhe são exógenas. Mais uma vez, 2017 foi um exemplo disto, porque ao primeiro sinal de alguma atenuação de dificuldades sentidas em mercados que tinham sido mercados de quebra em 2016, falo de Angola e falo de Brasil, as exportações portuguesas para esses mercados subiram e subiram muito. Em contrapartida, naturalmente, mercados que hoje conhecem dificuldades, como a Argélia, têm como consequência uma menor aposta, um menor foco das empresas exportadoras portuguesas nesses mercados. Nós temos, nos dez principais destinos das exportações portuguesas, sobretudo países europeus, e tanto dos países europeus, sobretudo países da zona euro, mas os Estados Unidos, o Angola e o Brasil estão também presentes nesses dez principais mercados. Quanto ao investimento, a estimativa do Banco de Portugal para o crescimento da formação bruta de capital fixo em 2017 em Portugal é superior a 8% e, sobretudo, do nosso ponto de vista, o contributo do investimento direto estrangeiro foi muito importante. Em 2017, o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal cresceu em 6.164 milhões de euros, o que significa um crescimento superior a 300 milhões de euros face ao crescimento verificado em 2016. O produto, o estoque de investimento direto estrangeiro no nosso produto, em 2017, vale 63%, o que significa 11 pontos a mais do que valia em 2012. Evidentemente que estes são dados muito importantes, que se verificam e que são também, reforçados pelo facto de as projeções do Banco de Portugal, que se fazem há três anos e, portanto, nós temos projeções do Banco de Portugal que vão neste momento até 2020, indicam que nas variáveis-chave do produto, das exportações, do investimento e da balança comercial, nós temos um ciclo, até onde vai a projeção, que é um ciclo positivo. E por isso mesmo temos insistido muito que é necessário aproveitar este bom momento da economia portuguesa para transformá-lo num processo, num contínuo estrutural. E essa é a principal, a nossa principal responsabilidade no Ministério dos Estrangeiros, através da missão e do trabalho quer da rede diplomática, quer da AICEP. Em 2017, a AICEP canalizou e foram aprovados 12 contratos ao abrigo do regime contratual, representando um valor agregado de 367 milhões de euros e 20 contratos do regime geral, representando um valor agregado de 196 milhões de euros. E, portanto, mais uma vez aí, os dados mostram que nós temos conseguido, em primeiro lugar, criar o quadro macroeconómico e orçamental indutor de confiança e, em segundo lugar, aproveitar esse quadro para apoiar as nossas empresas nos mercados externos e atrair capital estrangeiro para Portugal e capital produtivo. O que é que nós fazemos nas outras dimensões? Um elemento muito importante é o elemento relativo à diplomacia económica, quer do ponto de vista da superação de barreiras alfantegárias e não alfantegárias ao comércio internacional, seja do ponto de vista da criação de condições para parcerias económicas com outros países. Queria chamar a atenção, se me permitirem, para a importância das comissões mistas realizadas com países como a Índia, a Rússia, o Egito, a Arábia Saudita, a República da Coreia, a Argélia ou a Venezuela e também as missões que, designadamente, o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização realizou, sozinho ou com outros membros do governo, mercados que são, para nós, muito prioritários. desde logo o Canadá, porque é preciso aproveitar o novo momento criado pela aprovação e a ratificação do Acordo CETA, mas também o Japão, com o qual a União Europeia concluiu o Acordo Político de Comércio Internacional e também com mercados que são hoje mercados prioritários para as empresas portuguesas internacionalizadas, com destaque para o México. Também, da nossa parte, temos procurado insistir mais na consolidação do relacionamento económico com os nossos parceiros europeus mais próximos e assim se compreendem as nossas missões, quer na França e Alemanha, quer, por exemplo, na Bélgica. Do lado do trabalho com os atores portuguesas, o Conselho Estratégico de Internacionalização tem quatro grupos de trabalho em curso e acompanha o desenvolvimento do programa Internacionalizar e temos feito o trabalho sistemático com as associações setoriais e com os clusters e polos de competitividade portuguesas. Outro instrumento interessante para a promoção, para a atração de capital e de investimento para Portugal são as autorizações de residência para investimento. Nós já conhecemos os dados relativos ao conjunto de 2017, foram atribuídas 1.351 autorizações de residência para investimento e 2.678 títulos de reagrupamento familiar e o valor global deste instrumento até janeiro de 2018 mostra que superaram os 5.700 o número de áreas concedidas e os 9.500 o número de reagrupamentos familiares. É um instrumento que vale o que vale, mas é mais um instrumento do ponto de vista da captação de capital e de investimento para o nosso país. O quadro global é um programa internacionalizar e portanto gostaria mais uma vez de agradecer o enorme contributo que esta comissão deu no processo de elaboração e que dará no processo de implementação desse programa. Muito obrigado.